Todos nós temos um ponto vulnerável, todos nós temos um ponto fraco. Tem pessoas que o seu ponto fraco é o temperamento, tem pessoas que o seu ponto fraco é o dinheiro, tem pessoas que o seu ponto fraco tem a ver com comida, se ela não tomar cuidado ela come exageradamente. Tem pessoas que o seu ponto fraco é o sexo oposto, essa questão do adultério, outro é a questão da pornografia. Qual é o seu ponto fraco? Hoje eu quero falar sobre tentação. Você não pode perder, você não pode perder o devocional, a reflexão de hoje. Fica comigo até o final, porque esta palavra com certeza vai tocar o seu coração, vai mexer com você. O Espírito Santo tem uma palavra para você hoje. Olha só, Tiago capítulo 1, verso de número 14 e 15. Veja como esse texto é esclarecedor. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Preste atenção que o texto diz, ao contrário, cada um é tentado. Não diz o velho é tentado, o jovem é tentado, o adolescente é tentado, a criança é tentada, a mulher é tentada, o casado é tentado. Não, diz cada um, ninguém escapa aqui. Eu sou tentado, você é tentado, nós somos tentados. Você hoje, ao acordar, foi tentado a ficar na cama e dormir mais. Ontem, quando você estava à mesa, você foi tentada, tentado a comer mais. Dependendo do lugar em que você estava, você foi tentado a olhar numa direção que não deveria. Nós somos tentados todos os dias, toda hora. Cada um é tentado por causa da velha natureza que nós temos. Olha aqui, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Veja que Tiago não está falando aqui, não colocou nesse texto, Tiago não colocou nesse texto a figura do diabo. A propósito, ele não colocou aqui a figura do diabo. Ele diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O seu maior inimigo não é o mundo, o seu maior inimigo não é o diabo, o seu maior inimigo não é o outro, certo? Seu maior inimigo não é o líder lá de onde você trabalha, não é aquela pessoa lá na igreja, não é a sua cunhada, seu cunhado, sua sogra, seu sogro, seu filho. O seu maior inimigo está dentro de você. Você quer saber qual é o seu maior problema? Passe uns 20 minutos na frente do espelho. Você vai conhecer o seu maior problema. A primeira pessoa que te cria problema é você. A primeira pessoa que você precisa corrigir é você. Dentro de nós habita uma natureza caída, que Paulo chama de carne, essa velha natureza. Olha o que o texto diz, gente. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, quais são algumas verdades que você precisa saber sobre tentação? Provérbios 22 e 3 diz, O prudente vê o mal e se esconde, mas os simples prosseguem e sofrem pena. A ignorância é a principal causa de muitos cristãos viver debaixo do domínio do pecado. Na medida em que esses cristãos conhecem a verdade, o processo de libertação espiritual é ativado. Essa é a razão pela qual o tentador fará de tudo para que não haja o conhecimento da verdade prevalecendo a ignorância espiritual. Vamos ver aqui algumas verdades que podem libertar você em muitas áreas. Como vencer as mentiras de Satanás? A Bíblia diz, Jesus falando, João capítulo 8, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro, ser tentado não é pecado. O pecado está em ceder à tentação. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as áreas, mas ele não cedeu à tentação. A tentação só é eficaz quando encontra terreno fértil na vida interior do crente. Olha, Tiago diz, Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Não deslugar ao diabo, principalmente na sua mente. Preste atenção, a tentação só é eficaz quando encontra terreno fértil na vida interior, na mente, no coração, na alma do cristão. Em terceiro lugar, a tentação é a razão principal que alimenta nosso desejo de pecar. Todo pecado é precedido por uma tentação. Se você quer vencer o pecado, primeiro você tem que vencer a tentação. A tentação provém da concupiscência, da cobiça e vem também do diabo. A tentação vem da concupiscência. Esse desejo carnal não controlado. Esse desejo insaciável da carne que inclina para baixo, para o mal. Em quinto lugar, a tentação é mais perigosa quando a pessoa acha que não cairá. Aqui mora o problema. Qual foi o grande problema de Sansão? Por que Sansão cedeu a tentação? Porque ele flertou com o pecado pensando que era forte o suficiente para resistir à própria carne. E de tanto brincar de se deixar amarrar, amarrado ele ficou. Qual foi o problema de Pedro? Ah, Senhor, todos podem te decepcionar. Menos eu. A autoconfiança faz com que você se torne vulnerável diante da tentação. Não tem bom. Cuidado. Cuidado. Não brinque com o pecado. Não flerte com o pecado. Não brinque na zona de perigo. Por quê? Porque a tentação é sempre mais perigosa quando você acha que não cairá. Em sexto lugar, o inimigo tenta primeiro com coisas aparentemente insignificantes. A jornada de um viciado começa com um cigarro, um copo de cerveja, um baseado, uma olhadinha em uma revista Playboy. O ladrão começou levando para casa um chocolate, uma ferramenta, algo aparentemente insignificante. Veja, o inimigo sempre vai começar com aquilo que parece insignificante. Aí abre-se uma brecha que se tornará uma porta de acesso para o resto. Cuidado com as pequenas concessões. Em sétimo e último lugar, a mente é a arena onde ganhamos ou perdemos a batalha contra a tentação. Tudo o que uma pessoa faz, seja bom ou seja mal, origina-se no seu coração, na sua mente. Mateus 12, 35. A Bíblia diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4 e 23. Josué, como é que eu guardo a minha mente? Primeiro, guarde os seus olhos. Os nossos olhos são as portas de acesso para a nossa alma. Guarde os seus ouvidos. Os nossos ouvidos são as portas de acesso para a nossa alma. Alma, viva de forma prudente, sensata, equilibrada. Se apegue às escrituras sagradas. Viva uma vida de oração. Pratique as disciplinas espirituais. Tentado não ceda. Ceder é pecar. Eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo, vencendo a tentação para vencer o pecado. Ponto. Vamos lá. Vencendo a tentação para vencer o pecado. Depois você coloca o seu pedido de oração, coloca a sua pergunta, coloca o seu testemunho. Mas antes coloca, vencendo a tentação, vírgula, para vencer o pecado. Escreve. Vamos lá. Escreve aqui. Vencendo a tentação, vírgula, para vencer o pecado. Nós vamos orar agora. Eu quero orar com você. Já dá o seu like aí. Eu quero orar por você, com você. Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo de oração, reflexão, meditação, devocional. Pai, eu quero pedir a tua bênção. Continua falando com a tua filha, com o teu filho, com o teu servo, com esta casa, com esta família, com este casal, com este homem, com esta mulher, com esta menina, com este rapaz, com esta criança. Fala ao coração de todos. Jesus, e que a oração do Pai Nosso seja uma verdade nas nossas vidas. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. A tua vontade, Pai. A tua vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. e não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor, por esse tempo e a tua bênção. No nosso dia, na nossa tarde, manhã, noite, eu abençoo a todos, no nome de Jesus. Amém. Não saia sem clicar aqui embaixo. Inscreva-se, ativar o sininho, clicar na palavra todos. Nos vemos no próximo vídeo. Repete comigo. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. O céu não está em crise. É aonde em crise? O céu não está em crise. Obrigado.